Boa tarde, noite, sei lá, gente, bem-vindos a mais uma aula, tenta passar do jeito que dá, bom, é, esse é o livrinho novo de vocês, tá ok, joinha, tô, e vou ser bem breve, mas, pra que vocês não tem como a aula perdida, beleza, ó, isso aqui, eu acho que eu já passei pra vocês, no, no clipe, essa atividade bimestral, eu dividi em duas partes, assim a gente consegue dividir a nota, é, e utilizar as duas avaliações pra dar nota pra vocês, ok, então, na primeira parte, vocês vão apresentar uma problemática escolhida, uma problemática socioambiental, não é só ambiental, não é o tipo daquela dos anos 80, dos anos 90, lá, que o pessoal dizia, ai, o rio tá contaminado, não, hoje em dia a gente fala em, é, efeito socioambiental, cara, então, assim, não só é a natureza, mas são também pessoas em situações, em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes são afetadas com todos esses problemas ambientais, por isso que nós falamos de socioambiental, então, essa nomenclatura é importante, eu tô falando isso pra vocês olharem pra frente e não vou passar, num sentido de, que as pesquisas, que vocês comecem a ensaiar agora, o que façam no futuro, façam sentido, tá ok, então, ó, vocês vão dividir em dois momentos, o primeiro vocês vão caracterizar o problema, porque é um problema socioambiental, então, vocês vão explicar, ó, nesse trabalho eu quero profundidade, então, não entregue duas folhinhas lá, porque senão eu te mando de volta pra casa, é, quais autores, atores, são, estão envolvidos nessa problemática, geralmente, envolve pessoas, comunidades, bairros, sei lá, vocês vão ver lá, dependendo da situação que vocês escolherem, e quais os impactos envolvem pessoas, para os ecossistemas abundantes, e para as populações humanas, então, repito, sempre os impactos envolvem pessoas e natureza, é, essa é a primeira parte, você vai entregar dia 9 do 5, que é a data, é um dia antes, é o dia da revisão da primeira avaliação, tá, a mesma coisa, com a segunda etapa, na segunda etapa, vocês vão, trabalhando no desfecho, do, do trabalho de vocês, ele vai ter que, dar uma arredondada legal nesses pontos aí, que eu coloquei pra vocês, qualquer coisa, vocês me perguntam, se estiver melhor, é, e a data de entrega, é um dia antes, da prova, se a gente vê, tá meio apertado, porque pode ser que esteja, é, a gente faz pra entregar no dia da prova, mas não mais do que isso, é uma forca lá, pra, é, entregar subnota, trilho, bom, dito isso, vamos pra apresentação, então, da, do que seria a primeira aula de vocês, eu ia só apresentar pra vocês, a questão, então, a primeira aula de vocês, ela vai tá aqui, na página 193 do livro de vocês, não mais do que isso, então, é, bom, 194, 193, 194, duas páginas, do começo do, do novo livro de vocês, então, assim, problemática ambiental, o que que vocês precisam, primeiro, caracterizar, o que que é uma problemática ambiental, por que que é uma problemática ambiental, ok, é, porque, desmatar por desmatar, ok, desmato porque desmato, desmato porque precisam, também, sabe lá, de repente, tem populações ali, que, não sabem fazer outra coisa, vivem daquilo, poxa, é fogo, também, às vezes, acusar, é, sei lá, garimpeiros, seringueiros, poxa, é, não sei, tem que conhecer a vida de cada um, pra, pra poder julgar, é, a questão é que, se transforma num problema ambiental, quando, isso funciona num sistema, que, na física, eles vão chamar, ou de retroalimentação positiva, ou de retroalimentação negativa, que são sistemas que, se auto-eliminam, então, assim, são coisas, são situações que você começa, que você precisa dela, mas, ao mesmo tempo, você elimina a condição pra produzir ela, se não entendeu, volta o vídeo, e passa devagarinho, beleza? Então, problemática ambiental, a primeira coisa que vocês tem que ir atrás, é de caracterizar, o que que é uma problemática ambiental, diferente de problema, ok, se fosse só problema, só uma coisa, mas problemática, ela pretende ser, o conceito de problemática, ele pretende ser mais amplo, tá? Ele pretende envolver mais situações, ele pretende envolver mais conexões, mais redes, mais atores, mais situações, então, problemática, a gente já tá olhando pra um cenário de uma certa complexidade, não é só um problema lá, né, porque que o galo canta de manhã, tá entendendo? Então, por aí o negócio. Bom, dentre as problemáticas ambientais que eu escolhi pra apresentar esse tema pra vocês, começamos ali com o que as Nações Unidas, especificamente o IPCC, que eu apresentei pra aquele povo que não dormiu na última aula, aliás, parabéns pra quem ficou acordado na última aula, porque foi um ensaio, pra quem não sabe, ou pra quem nunca teve oportunidade ainda de assistir uma aula qualquer na Universidade Federal, ou qualquer outra faculdade, aquele é o padrão de aula, meu, então vá se acostumando, porque as aulas são assim, conhecimento, 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 dados a autores e se vira ninguém, quer dizer, ninguém vai te dar o negócio mastigado, na faculdade, então vá se coçando, vai indo atrás de pesquisar, vai indo atrás de amadurecer essa questão. Então, assim, atividades, então, a FOLO, que é uma sigla que tá em inglês, que seria agricultura, florestas e outros usos do solo, tá? Então, a primeira problemática que é identificada, em geral, na literatura, principalmente pelo IPCC e pelas Nações Unidas, vai ser ali a questão do uso do solo. Esse é um caso muito atual, que eu escolhi pra vocês, porque se trata, em grande parte, de conecta a questão da deforestação, do desmatamento, com a criação de gado, especialmente gado, que é vendido pra China e pra outros mercados fora do Brasil. Cabe lembrar, aí pra quem vai fazer ainda e nem esse ano, ou pretende arriscar aí uma faculdade, esse cara aqui, durante o governo anterior, ele era o ministro de meio ambiente, e mesmo sendo ministro de meio ambiente, ele deixou uma frase muito marcante aí pra posteridade, que é, podemos ir passando a boiada, no sentido de, dane-se a floresta, arranca tudo e deixa a boiada passar, como ele falou numa reunião que teve com a cúpula ministerial na época. Ministro de meio ambiente, ok? Então, pra você ver o nível da situação aqui. Bom, segundo, processos de desertificação. No livro de vocês, não diferencie, mas aí, o titio, né, como é meio zureta, né, ele vai atrás de diferenciar pra vocês, né? Então, olha só, desertificação, um processo que no livro de vocês, aparece como natural, só que, ó, não é, velho, ok? Desertificação é um processo antrópico, ou seja, tem a pegada humana por trás. O processo natural pra isso, pra formação desse, dessa paisagem aqui, se chama desertização. E isso sim é um processo natural que vai acontecer principalmente por conta das zonas de convergência de massas de ar globais. Isso aí vocês vão ver, quer dizer, vocês já viram no passado, supostamente, teriam que rever agora no terceiro ano. Então, são zonas de convergência e, portanto, não chove, beleza? Agora, desertificação, sim, é um processo que, de certa forma, ele pode ter o potencial, vamos dizer assim, natural de acontecer, mas as atividades humanas acabam potencializando em tal grau que ele acaba virando um deserto também. Pra reforçar essa questão, eu trouxe aqui a citação de onde que surgiu esse termo aí, pra vocês não falarem, ah, o Titinho inventou essa birosca aí, ó. Então, ó, reescreve o teu livro aqui, não tá errado, mas falta essa informação que é muito importante, essa diferenciação, tá, da ação humana com a ação da natureza, são coisas bem diferentes. Então, olha só, a palavra desertificação foi mencionada pela primeira vez por esse cara aqui e empregada cientificamente, em primeiro, pelo francês, não sei o quê, em 1949 já, para descrever a percepção sobre a expansão do deserto do Saara para regiões de Salana, entendeu? Então, assim, você tem uma savana, você ainda tem flora, tem animais, quer dizer, você tem um ecossistema ali funcionando. O avanço do deserto, então, na região da savana, fez esses caras perceberem que não era um processo natural. Então, olha só, o que ele via como um processo em que áreas ficavam com fisiografia de desertos, os desertos estavam expandidos. Ou seja, segundo esse cara, descreveu o processo, que então percebeu pensando em desertificação, como a mudança de terras produtivas em um deserto como resultado da destruição da terra por a erosão do solo, induzida pelo homem. Então, assim, o maninho pode causar erosão? Pode, velho, pode. Principalmente com o manejo da agricultura e da pecuária. Ok? Então, assim, a erosão, velho, não é só vento e chuva que vai causar. O humano também. Então, assim, é um tipo de erosão que a gente, muitas vezes, não classifica na geografia, mas deveria começar classificada, porque ela faz parte desse fenômeno chamado desertificação. Ok? Então, eu deixei ali a citação para vocês. Leiam o artigo. Eu deixei o link do artigo por aí. Vale a pena. Beleza? Esse é o título. Bom, aí outro caso vinculado à desertificação, que foi um estudo que saiu ano passado do INPE, do Instituto de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil, em parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. É muito interessante porque, ó, foi a primeira vez que se identificou características de clima árido no norte da Bahia. Ou seja, a tendência aqui, onde vocês estão vendo, nesses levantamentos, é que uma parte aqui da Bahia, que já começou de forma intensa, está ficando árida, ou seja, está se desertificando. E isso é por ação humana. Então, assim, são processos que, sim, eles têm seu natural, até porque aqui a gente está perto de uma zona de convergência, mas, se não tivesse ação humana desse jeito intensivo como tem, isso não aconteceria. Beleza? Aí depois, vocês têm lá no livro de vocês a questão das emissões, né? Emissões de poluentes. Velho, vocês têm que prestar atenção no detalhe. No livro de vocês, tá? Emissões de poluentes, só que coloca como exemplo, nesse gráfico aqui, emissões de gases de efeito estufa. Calma lá! Ó, poluente é uma coisa, gases de efeito estufa é outra. Então, ó, o Titio colocou aqui para diferenciar para vocês, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, emissão de gases de efeito estufa foi o que a gente viu naquela aula estilo faculdade que eu dei para vocês. Então, assim, é uma coisa. Até porque o efeito estufa, como a gente conversou, ele não é uma coisa ruim. Ele é o que possibilita a vida nesse planeta. Então, cuidado com os conceitos. Agora, poluentes, agora sim, a gente está falando de algo que é prejudicial à vida. A vida que evoluiu dentro de um sistema fechado, dentro desses padrões, sei lá, de gases, de plantas, de animais, de radiação, etc. Então, isso aqui é o anormal. E o que é o anormal? Então, emissões de poluentes, você vai ter, por exemplo, nessa classificação que eu achei interessante, móveis fixos por áreas inaturais. Então, naturais, pode ser considerado poluente? Pode. Aí você vai ter, por exemplo, uma erupção vulcânica. Faz parte da natureza? Bom, sei lá, não sei, é uma língua muito tênue. Dizem que um vulcão faz parte da natureza. Quer dizer, a natureza, ela é entrópica. Quer dizer, ela é sintrópica, a natureza, enquanto que um vulcão é entrópico em relação à natureza. Vá atrás e sabe o que é isso que é importante também. E aí você tem os principais emissores de poluentes e não são naturais. E são a maioria. Então, você tem ali, por exemplo, o manejo e uso do solo, como a gente já viu. As fábricas, o transporte e toda essa virós comanda. Beleza? Ó. Aí, outro ponto interessante como poluição, que não está aqui, mas que é importante, é a questão da água. Vocês têm aqui a questão da água, a questão do consumo, mas a questão da poluição da água, ó, abre o olho porque é importante. São vários os fatores, né? A gente pode olhar lá desde a pesca intensiva, como, sei lá, o tráfego de grandes embarcações, mas também é algo que não se fala muito. A questão óbvia, principalmente no Brasil, é, por exemplo, quando das partes mais internas do continente acabam indo para o mar resíduos de agrotóxicos pelo manejo do solo das monoculturas. Isso causa esse efeito aqui, bastante conhecido na biologia, que é a eutrofização. Eutrofização nada mais é do que o aumento das substâncias que ajudam determinadas águas a crescer, como nitrogênio e fósforo, que são utilizados na agricultura, inclusive o potássio daqui, e acabam parando na água, essas algas aí crescem demais, consomem oxigênio demais, acaba tudo que é a fauna circundante acaba morrendo. Então é um desastre, cara, porque chega um momento também que esse oxigênio se esgota para as algas e as algas morrem e aquilo é um cemitério de algas e vida marinha. Um desastre. Outro aspecto interessante aí seria a questão das queimadas, está aqui no livro de vocês. Eu peguei uma foto de satélite, remarco uma questão que, como coloquei lá o ministro do Meio Ambiente no governo anterior, o governo anterior também tinha proibido o acesso a esse tipo de imagem, né? O que o governo anterior não sabia é que o acesso a essas imagens podia ser feito através de plataformas nos Estados Unidos, né? É um grande inteligente, cara, né? Então assim, aqui vocês veem a fonte que é o INPE, mas esse CIRA RAMP, eu vou colocar depois o link aqui para vocês verem, é o código de acesso para o satélite GOES, que na verdade são vários GOES, que são satélites meteorológicos que eles ficam em volta do planeta monitorando principalmente esse tipo de coisa. Então isso aqui que vocês estão vendo, não é nuvem, é fumaça mesmo. Tive a oportunidade uma vez de ver ao vivo essas imagens. se você pegar a notícia e entrar no site do satélite, você pode ver a fumaça, muito legal. Quer dizer, não é legal, mas é legal o tipo de ver, porque é uma imagem de satélite. Então eu deixo aqui, esse é o link, para quem se interessar, o nome do satélite é GOESDC6, ele é ao vivo, ok, e ele é de monitoramento ambiental principalmente, é esse satélite que tem essas imagens, ok? Aí você vai ter nessa mesma página, outros GOES para outros GOES, vamos dizer assim, do planeta Terra, é super legal. E tá, e para fechar, gente, até porque a voz não ajuda, eu vou deixar a questão do consumo de água, não da poluição da água, para a próxima aula, porque eu quero falar com vocês sobre uma área de pesquisa e conhecimento que se chama contabilidade ambiental, que aqui não está, e eu acho que ela é importante assim, porque falar bastante sobre a questão do consumo da água, é uma crítica principalmente a dessas campanhas bem hipócritas de fechar a tonelinha para escovar os dentes e essas bobagens aí, quando o consumo da água está em outras coisas. Então tá, pessoal, é isso, até quinta-feira se der, se não, vamos ver. Vamos!